Foi muito de repente quando tu percebes que afinal não precisas mais de nada se não da internet, na verdade. Até há relativamente pouco tempo, se calhar meio dúzia de anos, 5, 3, 4 anos se calhar, a ideia de qualquer puto seria dar nas vistas numa rede social qualquer para depois vender um conteúdo à Sica Radical, ou à Fox Comedy, ou uma televisão, uma rádio. Portanto, ter um suporte dos antigos, dos clássicos, que pagasse o seu trabalho, que te reconhecesse o valor e que te contratasse. De um mês para o outro, basicamente, tu percebeste, peraí, para que é que eu estou a vender-me e com conteúdos que têm de ir ao encontro de um determinado patrão, quando eu posso fazer a merda que me apetecer, não passar cartucho a ninguém, ser muito mais livre criativamente, até emocionalmente, e tu não tem que estar a receber telefonemas porque não pode ser, e porque não é bem isto que nós estamos à procura. Pá, o que é isso? Não é isso? Estão à procura? Sendo assim, eu faço o que me apetece. E foi uma sorte do caraças porque eu apanhei, apá, quando eu me profissionalizei, apanhei precisamente essa altura em que deixei de estar dependente de outras, de uma entidade patronal, de um meio de comunicação social clássico, antigo, porque, apá, desde que eu tenha meia dúzia de pessoas para comprar bilhetes todos os meses, eu vivo com isso tranquilamente. Eu não vivo diretamente das redes sociais, não ganho dinheiro quase nenhum no YouTube, mas o que eu faço é, pá, angariar público nas redes sociais e depois, malta, tenho espetáculo ali, dia X, bora. E se obtiveres 100 mil seguidores, pá, basta que 1% vá e já tens o mês feito, está bom? E foi isso que eu acho que a maior parte das pessoas percebeu muito rapidamente. E não só, pá, no meu caso eu ganho dinheiro através do stand-up, mas há muita malta que ganha através de parcerias com marcas, ou, mas lá está, já não precisas de vender o teu conteúdo a uma entidade patronal que depois venda às marcas, ou que ganha dinheiro com publicidade, ou de maneiras tradicionais. Pode ser tu, diretamente, a chegar a uma marca que goste do teu conteúdo e não precisas de mais ninguém, portanto, nesse aspecto é um... É um alívio, é um alívio. Antigamente estavas muito mais dependente de alguém acreditar em ti e agora és tu que tens que fazer às outras pessoas, vir atrás de ti, no fundo.